Nós estamos em um jogo sobre destruição. O jogo é onde a gente vai destruir uma cidade inteira e todos que estiverem nela. E aqui vamos nós. Eu sou meio que um alienígena, posso saber dizer qualquer tipo de coisa, por exemplo, esse caminhão monstro. E daí eu faço o quê? Eu passo em cima de todos os outros carros e de todas as outras coisas até destruir tudo. Ixi, meu Deus, fiz merda. Até comecei fazendo merda. O bem é que se eu sair do carro ele explode antes e daí eu tenho certeza que eu fiz bosta mesmo. Aí eu pego o carro da polícia, vamos atropelar aquele cara que tá atravessando do outro lado, desviando desviando. Não! Ah, polícia! Vou ter a polícia também, galera. Eu tenho que destruir essa cidade inteira. Eu tenho cerca de dois minutos pra fazer isso, eu acho. Eu tenho que sair atropelando todo mundo. Sai daqui também. Olha o outro, olha o outro. Vai levar, vai levar. Errei! Colega? Colega, tá tudo bem, colega? Tá tudo bem? Acho que ele tá bem, galera. Por que tem um carro aqui que tá sendo protegido, hein? Vou pegar esse carro que tá sendo protegido. Meu Deus, ele voa! Meu Deus, é um carro que voa! Atira em mim pra ver se eu não mato vocês. Atira em mim aí! Vamos fazer o cavalinho de pau. Olha o cavalinho de pau. Olha o cavalinho de pau, cavalinho de pau, cavalinho de pau, cavalinho de pau, cavalinho de pau. Olha o cavalinho de pau! Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima. Matei, matei! Eu sou a máquina de coca-cola e tem um robô aqui dentro. Mas agora eu vou destruir todo mundo mesmo. Olha o pisão, olha o pisão, olha o pisão. Mas eu não achei um tanque de guerra. Eu lancei um tanque de... Volta aqui, eu quero te usar! Meu Deus do céu! Ok, tem como eu pegar aquele tanque de guerra antes que ele seja autodestruído. Ele sumiu no horizonte. Eu taquei o tanque de guerra longe, sem querer. Meio que basicamente, galera, saio destruindo tudo e matando todo mundo. Meu objetivo pra eu ganhar isso aqui é matar todo mundo. Te mostrar como a morte trabalha, galera. Eu sou um simples esti... Eu sou um simples carro. O cara está chegando por aqui. Fuja! Bom, atropelei. Acabou, acabou. Exatamente o que eu queria. Um helicóptero do exército. Que vai servir pra explodir tudo e todo mundo. Toma um banho aí. Fuja não! Você não fuja não! Você não vai fugir! Eu vou pegar você! Peguei. Acho que tá faltando um pedaço do meu caminhão aqui. Coltei um pedaço do caminhão fora. Olha como o robô funciona. Tome! Nossa, errei! Tome! Pronto, levei agora. Galera, esse é um jogo muito difícil. Que eu tenho que matar 15 pessoas em cerca de 3 minutos. E é muito difícil controlar as coisas que vão matar essas pessoas. Oh! Pum! Pum! Alguém pediu um sorvetinho, sorvetinho, sorvetinho. Pum! Carro voador, carro voador, carro voador. Fuja, 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 vai, vai. Pum! Olha, levando esse carro pra destruição. Pum! Ó o tanque, ó o tanque. Vum! Mais um carro, mais um carro chegando. Marro, chegou. Chegou! Agora ele mata esse aqui também. Pum! Mais um aqui, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Pum! Ele não morreu ainda, não morreu ainda. Pum! E ele continua vivo. Continua vivo. Joga a lata nele, joga a lata nele, joga a lata nele. Pum! Tem alguém aqui, nesse prédio. Ah, não! Acabou o tempo, não consegui terminar. Eu vou com essa bola, eu preciso acertar aquele cara que tá bem ali naquele carro ali. Vai! É difícil. Mas vamos ver se eu não acerto ele agora. Foge da bola, foge da bola, foge da bola. Meu Deus! Grudei ele na bola, tá tudo sob controle. Faltam poucas pessoas. Poucas pessoas e poucos segundos. Poucas pessoas e poucos segundos. Não! Perdi de novo! Eu acho que o segredo é esse globo aqui, galera. Não tem outro segredo além desse globo. Esse globo sabe exatamente o que ele faz. Observa! Olha como eu vou com essa bola gigante. Vem, 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 vem! Tem o cara do outro lado da rua e tem o cara aqui nessa rua. Levei o cara do outro lado da rua, agora eu quero levar o dessa rua. Meu Deus do céu! Bora, meu querido! Batei! Observa, observa! E caiu! Subiu! Caiu de novo, caiu de novo! Ó, subiu! Aí desceu, 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 desceu! E cadê ele? Alô? Foi embora. Então eu andei enjoada daquela outra cidade, vim pra outra aqui destruir essa próxima cidade. Tem um tanque de guerra aqui, eu podia usar esse tanque de guerra, hein? Mas eu achei algo que me interessa. Porém, antes de eu fazer o que me interessa, eu vou explodir tudo com o tanque de guerra. Explode tudo com o tanque de guerra. Eu quero ver alguém fugir aqui agora. Atropelando todo mundo, meus caras. Que diabos que é esse negócio aqui? Nossa, eu explodi esse negócio. Sei lá o que que era, sei nem se eu devia explodir. Eu explodi de qualquer forma. Meu Deus, é um OVNI. Holy shit! É um OVNI! Tá zoando! É um OVNI! É difícil de movimentar, mas deixa eu ver se funciona. Vou tentar abduzir, meu Deus, vou abduzir um carro. Eu vou abduzir um carro. Vou tentar abduzir aquele carro. Ixi, meu Deus, ele morreu só com minha presença. Vou tentar abduzir aquele carro ali e abduzir o carro. Ok, essa cidade é ótima porque tem um disco voador. Eu posso abduzir o que eu quiser quando eu quiser. Eu quero botar esse cara no meio dessa ponte. Dá licença, dá licença. Quero te botar aqui. Fica aí. Não se move. Meu Deus, fiz merda. Explodiu o disco voador. E o cara junto. Mas nem tudo está perdido. Meu sonho ainda pode ser realizado. Aqui tem um carro passando pela ponte. E o meu objetivo é derrubá-lo dela. Desce! Um caiu na minha armadilha. Eu quero ver quem será o próximo. O próximo está bem aqui. Atropela ele! Toma então, explode. E quem sabe um globo da paz mundial consiga resolver o problema, não é mesmo? Atropela aqueles caras ali, atropela aqueles caras ali. Passa em direto. Passa em cima do carro. Ok, eu atropelo eles com tranquilidade. Um. Ainda grudou. Quero grudar o outro. Quero grudar o outro também. Dois. Gruda também. Eu quero juntar o máximo de pessoas que eu puder aqui nesse globo. Vamos. Meu Deus, eu não vou conseguir juntar porque vai todo mundo cair na água. Está tudo sob controle. Quem disse que eu não sei pilotar um globo? Eu mesma. Meu globo explodiu. Deixa pra lá. Matei o cara ali sem querer. Mas matei. Eu quero meu disco voador. Isso sim, velho. Foi a melhor coisa que eu já descobri nesse jogo. E aqui está meu disco voador pronto pra abduzir o cachorro que não cala a boca. Abduzir os dois. Quer que eu vou abduzir aquele cara? Eu vou abduzir. Nossa, velho. Ele explodiu. Eu quero aquele ali. Eu quero aquele ali. Eu quero aquele ali. Peguei também. Eu não tenho tempo suficiente de destruir essa cidade inteira em três minutos. Três minutos não é suficiente pro caos que eu quero criar. Vou pegar aquele cara ali. Eu quero aquele cara ali. Peguei. Agora eu quero esse aqui. Vem. O cara está fugindo de mim. Acapotou o carro. Vamos levar você comigo. Bora, meu amigo. Bora, meu amigo. Vamos comigo. Vamos. Isso. Vamos dar uma volta. Você está sendo abduzido. Ih, não vai dar tempo. Explodiu o meu negócio. E agora, como é que eu bato esse cara? Joga a latinha nele. Latinha nele. Latinha nele que vai resolver. Latinha nele. Latinha nele. Ah, acabou o tempo. Então, ok. Vamos destruir uma outra cidade. Eu posso virar uma furiosa roda gigante. Meu Deus do céu, velho. Fujam. Fujam, mortais. Fujam. Para a explosão da roda. Boom. Assim, meus queridos. Que se cria o grande caos. O que eu estou fazendo? Estou girando um negócio aqui. Water flip. O que é isso? Um super ventilador esse negócio, velho. Vou descobrir agora o que é. Pelo visto, eu estou meio que disparafusando esse negócio. Estou com medo dele sair voando de toda a cidade inteira. Seria o meu sonho? Vamos. Bati numa casa. Foi mal aí, vizinho. Opa. Foi isso mesmo? Meu Deus, eu fiz um furacão. Não pode ser. Eu fiz um... Eu posso entrar? Meu Deus, eu virei um furacão. Uma... Ah, meu Deus do céu. Muito chelou meu isso aqui. Não. E aí, roda gigante. Lembra de mim? Vou levar roda gigante junto agora. Nossa, mas esse furacão é a pelô, hein, galera. Foi embora. Posso entrar numa vaca? Meu Deus, eu entrei numa vaca, velho. Segura que a vaca está doida. Meu Deus, o que aconteceu com a vaca? A vaca morreu. Eu pego outra. Vem. Vem falar com a vaca aqui, meu irmão. Vem falar com a vaca. Bora. Melhor coisa que eu posso virar nesse jogo. Uma vaca. Esse sim foi um modo da hora, velho. Será que eu consigo girar o negócio com a vaca? É muito difícil mexer nos controles desse jogo aqui, que é tudo muito rápido. A vaca caiu no pedaço. Deixa pra lá. A vaca é muito mais fácil. Fiz o furacão. Agora eu acho que eu consigo destruir a cidade, hein, galera. Tenho tempo suficiente pra destruir a cidade inteira por aqui. Meu Deus do céu, velho. Parece muito que aquele filme... Qual que é o nome daquele filme? O Mágico de Oz. Isso aqui é igual ao Mágico de Oz. Só que a diferença é que eu sou o caos e a destruição. Olha tudo que eu estou destruindo, velho. Acabou. Acabou. Ah, o furacão dura pouco tempo. Vou usar esse caminhão aqui pra explodir aquele cara. Vai! Pum! E Las Vegas? Las Vegas parece ser fácil e legal, né? Mas eu quero saber qual o especial que Las Vegas tem aqui pra me oferecer. Meu Deus, o que é isso? É um robô gigante, destruidor de humanos, comedor de vidas, destruidor de cidades. Como que eu libero pra eu poder pegar ele? O que eu faço pra pegar esse negócio aqui? Eu não faço ideia. Será que se eu jogar um caminhão... Ai, meu Deus. Já comecei fazendo merda. Será que se eu jogar um caminhão nele, funciona? Vai! Não, não funciona. Sério que eu não dá pra pegar ele? Ele parece ser tão irado. Eu devo fazer alguma coisa, acho que nesses quatro buraquinhos aqui, ó. Vou tentar primeiro atropelar esse cara, porque eu tô afim. Não deu tempo. Mas eu vou passar no buraco com esse carro. Vai! Não funciona. Fiz o meu melhor. Não veremos o dinossauro. Mas pelo menos conseguiremos atropelar quem eu quero aqui nesse jogo. Vamos atropelar aquele cara ali. Corra! Pronto, morreu. Primeiro atropelar esse cara. E aí eu destruo a pirâmide. Sai daqui. Destruir a pirâmide. Bum! Muitas coisas sendo constantemente destruídas. Graças a mim. Meu Deus. E o meu carro voador. Ainda tenho uma visão de motorista aqui, ó. Pra ver o carro de... Nossa! A ver o carro de frente, velho. Pô, galera. Eu acho que isso é tudo que eu dei pra mostrar pra vocês hoje. Esse jogo de destruição. Eu espero que vocês tenham curtido. Porque eu curti bastante destruir tudo aqui hoje. Eu espero de verdade. Então não esqueça de deixar seu like aí embaixo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Que é muito, muito importante. Comentar também é legal, tá? Comentários bacanas. Por exemplo, ah, achei engraçado. Ah, achei legal. Ah, feedbacks. Aí é bacana. Então deixa seu like aí embaixo. Que é muito importante o canal. Comenta os achados desse vídeo. E não esqueça de ativar o sininho. Pra receber notificações dos próximos vídeos. Né? Quem sabe um dia eu consiga aquele T-rex. Deixa seu like. E até a próxima. Tchau! Tchau!